Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre essa planta maravilhosa, que é a Cedeveria aroli. Ela é o cruzamento de uma equeveria com um cedo. Ela tem suas rosetinhas pequenas, forma colônias e as suas mudas podem ser feitas por as mudinhas que saem nela por folhas ou decapitação. Ela tem esse tonzinho verde, mas quanto mais sol você der a ela, mais roseadinha, avermelhadinha ela fica. Ela é uma suculenta de sol pleno, ela precisa de muito sol, senão ela estiola. Ela é uma suculenta que não dá trabalho, não funga fácil, mas tem que cuidar com as regas, senão pode dar podridão na raiz dela, tá bom? Ela se propaga com muita, muita facilidade mesmo. Olha o vasinho já tá cheio. Ela é muito linda. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus.